Dessa vez o Sizaki vai despistar um pouco e nós vamos entrar por esse porto aqui. Mas ele já vai estar esperando a gente como foi da última vez? Não. Como da última vez a notícia se espalhou, dessa vez nós vamos precisar atacar. E o Sizaki já está sabendo disso. Espera, ele preferiu sacrificar seus homens só para evitar que as nações vizinhas soubessem de nossa cor da isso? É. O Sizaki não quer que o Sizaki saiba que ele é seu inimigo. É. Conta você, Irão. O quê? Não falou nada até agora? Está calado? O que foi? Não vai me dizer que está assim por conta das terras que você devolveu para o Salomão e ele transformou em grandes cidades? Você parece sentir prazer na desgraça dos outros, né? Eu não tenho culpa que o seu acesso à rota à Síria tenha sido interpelado pelo Salomão, Irão. Se eu soubesse que você tinha todas aquelas cidades, eu teria te alertado. Agora, os seus conselheiros? Esses, sim, deveriam ter suas cabeças arrancadas. Resolva por que você não ataca pela esquerda, em vez... Por que o Salomão colocou guarnições em todas essas cidades, meu caro? E nós não temos estrutura militar à altura pra isso. Perdoa por entrar sem permissão, senhor, mas trago notícias sobre o Salomão. Fala logo. O rei de Israel foi visto passando ao norte daqui. Ele estava acompanhado de uma tropa. Nossa, isso aqui é muito lindo! Vem cá, me dá aqui, me dá aqui. Não acredita, é quentinha, Salomão! Vem. Entra comigo, entra. Não, a base mate, ela pode... Vem, vim, vim! Na mão, na mão, na mão, espera! Era disso que eu tava precisando, não? Eu senti tanto essa falta, tanto, 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 tanto! O que você me tem? Não, só que sente. Eu não quero dividir você com o quebra, comigo no upset, eu não quero... Ah, mas nós já conversamos tanto sobre isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que, na verdade, eu tava sentindo falta disso. Disso o quê? Do proibido! Que tal se a gente sentasse aqui, hein? Você tá querendo que... Ué, qual o problema? A gente já fez no chão da sua casa, no seu quarto, na vinha, no campo, em todo lugar, Salomão. Você é realmente insaciável? Ah, eu? Eu sou insaciável? Tá, essa é boa. Quem foi que se casou com mil mulheres? 700 esposas e 300 comprimidos. Ah, não, realmente, desculpa, os números são muito importantes, né? Mas você sabe muito bem que eu só me casei com elas por alianças políticas. Será? Você sabe que sim. Eu nem tenho levado elas pros meus aposentos. Não, claro, não sei a Nebset, a Kéfira... Eu acho que às vezes até a Mazar. Eu preciso de herdeiros. Então fazem filho comigo agora. Me beija, José de Dias, me beija! Que bonitinho os dois pombinhos! Sinto muito ter que interromper um momento como esse. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Poxa, Anamá! Do lado da minha cidade nem foi me visitar. O que é que você quer? Nada demais. Sou seu vizinho resolvido a boas-vindas. Mas eu tenho que admitir. Você realmente desenvolveu tarde, Mo Salomão. Eu tô brincando. Esse assubio foi, na verdade, em apreciação a você, Anamá. Você fica maravilhosa assim, toda molhada. Só isso? Vamos lá. Mas já. Eu acabei de chegar, Salomão. Onde é que tá toda aquela educação e compostura que você demonstrou aquele dia, lá naquela casa de selva? Eu tenho excelentes recordações daquele dia, Anamá. Vamos embora, Salomão. Vale a pena. Vem. Era pra eu ter agradecido aquele dia mesmo, mas não foi possível. Aquele beijo que você me deu... Foi, sem dúvida, o mais abrasador de todos. Não, não, não. Não, não. Você cala a sua boca antes de falar da minha mulher. Ora, 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 Salomão. Parece que o reizinho frágil também sabe bater. A questão é... Será que você também sabe apanhar, Salomão? Para! 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 Para, por favor! Para! Para! Não, não, não! Não, não, não! Para! Eu vou te fazer um pavor, Salomão. Eu vou ter pena. Eu não vou marcar essa caninha dele, cara! Pare, Salomão! Socorro! Menina, socorro! Salomão! Quem é esse homem que você quer, Anamá? Um fraco que não consegue nem se defender! Salomão! Você acha que eu forcei a sua mulher, Salomão? Hum? Não! Ela quis! Ela me pediu, inclusive! Você acha que ela foi a única das suas mulheres a deitar na minha cama? Não, Salomão! Acha? Não! Não! Para! Não! Não! Chega, Renan! Chega! Chega! Você pode até ser considerado sábio, Salomão. Mas em relação às mulheres, se contente em ter o que antes foi provado e desfrutado por mim. Chega, Renan! Chega! Chega! Por favor, para! E que delícia que foi! Que pena! Parece que vamos ter que deixar essa conversa para outro dia! Até breve, Anamá! Nossa, você tá bem? Eu acho que eu tenho que estar te ajudando, Salomão! Eu tenho que te ajudar, Salomão! Espera aí! Amor, por favor! Por favor! Por favor! Salomão! Vem aqui! Para! Me deixa! Ei, Salomão, o que aconteceu? Nada! Não houve nada! Vem cá! Joiada! Traz o meu cavalo! Eu já vou! Toma! Eu vou arrumar as coisas para ir embora rápido com você! Não! Você vai ficar com a base amática! Não, não! A gente vai com você, Salomão! Não! Bom, Joiada! Já trouxe uma tropa para aqui! Vocês ficam! O que está acontecendo, Salomão? Quem está chegando? Quando? Eu não sei! Mas eu preciso voltar para recepcionar essa comitinha! Não, para! Para! Você não precisa de nada, Salomão! Você é o rei! Até quando que você vai ficar querendo agradar os reis de todas as nações? Você está querendo me provocar ainda mais! É isso! O que é agora, Salomão? Você não vai me falar nada? Salomão! O que que você quer que eu fale? Eu sei que você quer falar alguma coisa para mim! Fala! Fala, por favor! Tá bom! Tá bom! Você passou na cama do Rezão? Eu já te disse que não! Então por que que ele falou tudo aquilo? Porque o Rezão, o Rezão mente! Ele mentiu! Mas ele estava bem confortável com essa mentira! Não me faz de idiota! Salomão! Eu não dormi com ele! Você se entregou para ele! Não, não! Quantas vezes eu vou ter que dizer para você que eu não fiz isso! Por favor! Por favor, meu amor! Acredita em mim! Acredita em mim! Você não tem nada com o que se preocupar! Eu não tenho... Ah, eu não tenho o que me preocupar com nada! Você foi apresentada... Como esposa dele num banquete! Eu vi! Eu vi! Você é dois se beijando! Eu vi você beijando aquele gadalho! Você quer parar? Para com isso! Você está simplesmente humilhado porque ele te deu uma surra e agora você está descontando em mim! Salomão! Salomão! Ai! Isso não é justo! Ele tinha que me deixar ir com ele! Eu não deixei ele, Anamá! O rei precisa se apressar! Parece que é uma comitiva importante! Eu também sou importante! Amanhã a gente volta! O Aymai já apresentou a Bazemati à família dele e disse que vai levar a gente até Jerusalém! E foi bom você ter ficado! É, Bazemati? Se sente... Para. Se inscreva não se divertir...